Eu sem você não tenho porquê Porquê sem você não sei nem chorar Sou chamas sem luz, jetim sem luar Lua sem amor, amor sem citar Eu sem você sou sou desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você meu amor é não só ninguém Ah, que saudade Que vontade deve nascer Nossa vida Volta, querida Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o alem Vem ver a vida Sem você meu amor é não só ninguém Eu sem você não tenho porquê Porquê sem você não sei nem chorar Sou chamas sem luz, jetim sem luar Lua sem amor, amor sem citar Eu sem você sou sou desamor Um barco sem mar, um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vem, tristeza que vai Sem você meu amor é não só ninguém Sem você meu amor é não só ninguém Sem você meu amor é não só ninguém Sem você meu amor é não só Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Obrigada Em ressonen les paraules De tanta gent que parla Sense entendre el meu món Gente que s'amaga a l'ombra I jutja els meus ates I no saben ni el meu nom Vull sentir el sol a la cara El vent dels covets Veure el dia com desperta sobre el mar Buscaré els estius del planeta No vull cap merda Només un xic de força per demà Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lê, 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 lê. Vou sentir o sol na cara, o ven, aos covels. Ver o dia com desperta sobre o mar. buscaré os estios do planeta não vou que mais e ferem só um xic de força para o deman não vou que mais não vou que mais não vou que mais eu sou 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 eu sou